Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pessoas, sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube, e olha quem está aqui atrás, o nosso Civic, sim, ele voltou, mas voltou por que motivo, hein? Garantia? Nunca é garantia. Vocês lembram que tinha ainda manutenções por fazer e deu mais uma surpresa. Bora comigo que eu vou apresentar para vocês o que foi que aconteceu com esse SI. Como vocês podem ver, o SI já está aqui, está nos cavaletes ali, e o que aconteceu com ele? Olha aqui em cima da bancada, sim, o alternador parou de carregar. É, incrível, já tirei o alternador, não é um trabalho muito fácil de fazer, ele vai aqui nesse espaço, extremamente apertado de tirar, a mão suja, hein? Esse aqui é o corpo do tensor auxiliar, essa aqui eu não tenho que poder auxiliar, olha só, olha o barulho. Nós vamos trocar esses rolamentos, esse aqui também. Vamos trocar esses rolamentos todos, esse aqui é o suporte superior, e aqui nós temos um outro rolamento, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir essa caixa aqui, com uma mão só. Esse rolamentinho aqui, ó, esse rolamento aqui é do eixo, esse rolamento é o rolamento auxiliar do eixo direito do Civic, tá? Que sai do câmbio ali, esse rolamento está roncando pra caramba. Esse carro veio pra cá sem andar, então eu fiz o serviço de embreagem, a gente botou no chão quando foi andar, roncou. Conversou, o proprietário conseguiu achar esse rolamento aqui na internet, disse que era o último que se encontrava, e agora a gente vai remover o eixo, que fica desse lado aqui, e vamos fazer a substituição. A gente não vai usar o elevador, porque o elevador está o Corolla, é um vídeo que vocês já assistiram aí, tá? Então, bora lá, turma, vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar nesse alternador, remover o eixo pra tirar esse rolamento aqui, que nós temos muito trabalho. É, infelizmente, nosso amigo aqui, ele comprou um Civic que era pra estar com a manutenção em dia, mas o pessoal não fez isso, né? É, se a gente enganou ele aí. Mas, agora o Civic que tem dono, está nas nossas mãos e vamos deixar ele zerado. Vamos lá, turma, aí trabalhando a noite, olha lá, o que nós temos aqui, ó. Deixa eu sentar aqui no carrinho, se temos um elevador só, é isso aí, ó. Vamos lá, vamos puxar ali, ó. Vocês estão vendo aí? Lá que fica o suporte, que fica aquele rolamento safado, cara. Nós vamos ter que tirar aquele parafuso ali, vamos ter que tirar um parafuso que fica aqui, esse parafuso aqui e mais um lá atrás, tá? E tem mais parafuso ali em cima ainda que eu tenho certeza que eu tenho que tirar, mas a princípio são só esses aí. Então, nós vamos tirar esse sistema tudo fora e vamos descobrir como que se troca esse rolamento, porque eu nunca fiz isso aqui e meus amigos que trabalham forte com Honda também nunca fizeram. Então, será aí um aprendizado pra todos nós. Agora, na bancada aqui, o eixo já removido, ele é preso aqui, ó, por dois parafusos aqui embaixo, um parafuso aqui em cima, aqui você vai prender a capa de proteção, que um parafuso, a capa de proteção é no bloco, tá? Aí a gente começa o seguinte, a gente tira o retentor, tá? A gente vai reaproveitar esse retentor, tira esse grampo aqui, ó, que é esse grampo gigante aqui, tá? Tira esse grampo aqui, aí nós vamos ter acesso ao rolamento que está ali dentro, ó. Ó, e esse rolamento a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, olha a folga dele aqui, ó. Não sei se vocês conseguem pegar a folga dele aí, eu aqui, ó. Focou? Ó, acho que vocês pegam, eu estou conseguindo ver no vídeo, ó. Ele tem uma folga aqui, e esse rolamento é o que está gritando. Então a gente vai para a prensa, a gente vai prensar esse eixo, vai sair fora. Aí aqui do outro lado, aqui embaixo, ó, vai ter mais um outro clipe, né? Um grampo, um elástico, e a gente vai tirar para depois tirar o rolamento. É, turma, vai dar trabalho. Agora sim, turma, olha ali que nós temos ali, ó. Olha quanta graxa esse rolamento já soltou para fora aí, né? Viu o que eu falei para vocês, ó? O novo pino elástico que tem aqui. Agora a gente vai tirar esse pino. Vamos ver se eu consigo tirar com uma mão só. Vamos ver ali. Ih, tem que ser com outro alicate. Errei o alicate. Vou pegar o outro alicate lá, esse aqui está errado. Agora sim, com outro alicate. Vou prender ali. A gente vai comprimir aqui. Eu acho que com uma mão só vai ser difícil. Com uma mão só vai ser difícil. Tá, vocês entenderam como é que faz, né? Deixa eu tirar aqui e eu já volto aí. Pronto, agora o pino elástico já fora, né? O clipe elástico, deixa eu ver se quiser, é a roela elástica. Agora eu vou levar isso aqui para a prensa de novo. A gente vai virar ele assim lá e vai prensar o rolamento para fora aqui. Beleza? O rolamento zoadaço aqui, né? E uma coisa que eu descobri aqui agora, galera. Acabei de prensar o rolamento fora, ó. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é borracha, ó. Vamos ver ali, ó. Olha lá, ó. Deixa eu aproximar ali, ó. É borracha. Por isso que esse eixo não vibra tanto assim que nem os outros carros, né? Aqui é borracha, ó. Na prensa eu tive que tomar o maior cuidado para não estourar essa borracha. Então fica uma dica aí para vocês, né? Está aqui o rolamento, tá? Olha aí. Está aqui o rolamento. Aí a gente pega o rolamento novo e compara. Os dois são iguais, tá? Deixa eu pegar a caixinha dele, pegar e passar o código aqui. Esse rolamento é de extrema dificuldade de conseguir informações sobre ele. É eu e o dono do carro aqui. A gente pesquisou bastante junto aqui, tá? Esse aqui está o código dele aí, ó. Podem anotar aí. Marca NTN Bearings. Bearings. Beleza. Agora a gente vai prensar o novo rolamento, tá? Vocês podem ver ali, ó. Que ele é um Made in Japan. Olha o código dele ali. NTN. Aqui tem mais um código aqui, ó. Vocês podem comparar aí na hora que precisar. Beleza? Então, show de bola. Vamos levar esse aqui para a prensa. Vamos prensar um novo rolamento aqui. E ele vem daqui para lá. Aqui assim, ó. E vamos remontar o nosso amiguinho aqui. Agora sim, turma. Rolamento novo já instalado, ó. Pronto. O que eu fiz lá, ó? Aqui essa parte eu ponhei na prensa, né? Aí eu vim e coloquei o rolamento novo aqui em cima. Peguei o rolamento velho. Encaixei. Peguei um cachimbo 30. E botei em cima. E prenssei. Dessa forma, eu não judiei da parte de borracha ali, ó. A gente pode ver que ela continua intacta, ó. Perfeito. Aqui eu dei uma leve beliscada na hora que eu tirei o rolamento lá. Mas é só no alumínio ali. Não vai causar dano nenhum, tá? Então agora, qual é o procedimento? A gente vai vir com esse anel, tá? Deixa eu pegar aqui. Não, não é esse aqui. É esse grampo aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer isso aqui junto. Gente, o dia que você estiver em presa, não dê o seu WhatsApp pessoal pra todo mundo. O telefone não para. Pronto, ó. Rolamento colocado aqui. Trava colocada. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Vim com o eixo. E prensar o eixo, tá? É agora que são elas, ó. Agora o eixo tem que vir aqui e tem que ser prensado aqui também. Tarefa fácil? Não vai ser muito fácil. Mas a gente vai conseguir. Agora sim. Eixo prensado ali dentro. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver se eu consigo fazer tudo com uma mão só, né? Vamos lá, então. Vamos pegar ali, ó. Com uma mão só. Vamos ver se vai dar certo isso. Deixa eu pegar ali. Pra variar, peguei o alicate errado. Tá, tem que ser o de abrir. Ok. Vamos lá. Pega ali. A gente abriu ali. E vamos tentar encaixar. Tira. Isso. Bate. Pronto. Deu. Consegui. Botei o anel de trava ali, ó. Anel de trava colocado. A gente vai limpar esse retentor aqui agora. E reinstalar o retentor. E pronto. Estará pronto o nosso eixo. Pronto, turma. Eixo montado. Ó, aquele retentor que eu disse que ia dar uma limpada, ó. Limpei ele. Ficou bem bonito, né? Agora é só colocar no lugar. Ó. Agora aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Ó. Nós não temos mais folga, ó. Firme, firme, firme. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Ó. Não temos mais folga nenhuma. Ficou realmente firme o nosso eixo. Beleza? Aumento velho daqui, ó. Deixa eu ver se a gente escuta aqui. Deixa eu só travar ele aqui nos dedos pra isso. Peraí, peraí. Pronto, ó. Assim, sem carga nenhuma, fazendo barulho. Imagina com carga. Vai fazer barulho pra caramba, né? Deu uma boa limpada nele. Ele é um... Deixa eu ligar a minha luz aqui pra gente pegar a marca dele. Peraí. Vamos ver se a gente botou a marca correta ali. Tá ali, ó. NTN. Então, o que entrou ali foi um rolamento original. Japan, ó. Mesmo código da NTN. Rolamento original. Beleza? E mão feia, hein? Mas é desuditado. Mãos sujas, dinheiro honesto. Ai, ai. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E o que parece? Mas, ó. Olha só. Extremamente ruim o rolamentinho, né? Confesso, cara. Não é normal trocar o rolamento, tá? É o primeiro que eu faço, tá? É o primeiro que eu faço. Conversei com o meu amigo Daniel. Com uma galera aí que trabalha forte com Honda. Eles nunca trocaram na vida deles. É o primeiro que a gente tem relato aí trocando esse rolamento. Tanto que é difícil a gente achar conteúdo sobre esse eixo aqui. Não tem na internet. É bem complicado. Eu espero que esse vídeo vai servir aí pra ajudar alguém que queira fazer esse tipo de trabalho. Bom, botar na prensa e prensa eu não preciso mostrar, né, gente? Isso aí é coisa que qualquer um que seja profissional da área de mecânica ou um entusiasta, mas afínico, né? Vai saber fazer. Agora, como é o procedimento? Anel de trava aqui, anel de trava ali, coisinha, onde vai pra cá, onde vai pra lá? Isso que é legal a gente ver, né? Então, botar lá não tem mistério nenhum. É só encaixar a estria, empurrar, empurrou, ele já vai encaixar automático aqui. Botou os parafusos, apertou, pronto. Tá tudo certo. É só correr pro abraço. Essa estria aqui, ó, a tulipa fica lá. Então, você bate, ela tira, depois entra lá e bota a tulipa de volta, tá? Vamos lá dar uma olhadinha como é que fica a tulipa no lugar? Vocês vão ver que vocês não precisam tirar tudo, não, tá? Olha lá, ó. Ó, tá ali a tulipa, ó. E eu não tirei ela fora, ela fica ali. Eu deixei ela apoiada, o que eu fiz aqui, ó? Só soltei o pivô, tá? Soltei o pivôzinho aqui, pronto. Todo o sistema vem pra cá, não sai de alinhamento nenhum. Fica tudo bacana. A gente não tá mexendo com nada que mexa no alinhamento. Então, show de bola, tá? Eu vou deitar lá embaixo, vou mostrar pra vocês como é que fica a tulipa pelo lado de lá. Olha lá, turma. Tá lá a tulipa, ó. Tá vendo ali, ó? Bem ali, ó. Ela fica ali apoiadinha, depois é só encaixar. Não vai ter problema nenhum. Fica de boas ali. Então, aqui depois, aqui em cima vai ser todo onde é preso ali, ó. Vocês já estão vendo ali, ó. Onde é preso os parafusos. Aqui, desse lado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. É, tem um elevador sólido nisso, né? Deixa eu ver, cadê? Deixa eu tirar o zoom aqui. Ali, ó. Deixa eu virar essa lentezinha pra mim. Pronto, ó. Ali tem o retentor, ó. Do semi-eixo. Tá perfeito. É só colocar no lugar. E deu. Não tem problema nenhum. Só encaixar ali. Bom, deixa eu remontar tudo aqui. A gente daí vai esperar chegar o alternador. Depois a gente remonta o alternador e vamos dar uma volta pro carro ver se parou o barulho. Com certeza vai parar. É isso aí, turma. Tá aqui. Eixo no lugar. Tá lá, ó. Aqui tudo no lugar. Tudo apertado. Tudo parafusado. Olha o meu novo pendente de luz aí. Feito com uma lâmpada LED fluorescente e a própria caixa dela. Alternador já no lugar. Vocês podem ver aí. Polias já no lugar. Tudo pronto. Correia já no seu devido lugar. Galera, eu não tinha mostrado pra vocês o quanto ele tá carregando. Olha lá, ó. Agora sim, ó. Agora ele está carregando o nosso alternador aí. O alternador, ele é paralelo, né? É um chinês. Mas funcionou muito bem, encaixou muito bem e uma boa qualidade ali, ó. Ficou bacana mesmo. Vamos lá. Agora sim, agora eu paro aí. Agora eu vou descer o carro aqui.